Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor De amor Boisa linda, onde você está, não precisa nem chamar Boisa linda, onde você está Linda feito manhã, feito chá de obelã Vento e palmar Linda assim, deitada com a cara passar Enrolando acordar Boisa linda, onde você está Não precisa nem chamar Boisa linda, onde você está Se a beleza mora no olhar No meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Boisa linda, onde você está Onde você está Onde você está Aperto Aperto